Olá! Neste programa, o TEDx Coimbra Salon questiona o design e a tecnologia. No caso, o TEDx Coimbra surgiu pela primeira vez em 2010. O ano passado tivemos a segunda edição, que foi no Conservatório de Música de Coimbra e este ano vai ser no Teatro Académico de Gil Vicente. Este ano surgiu a hipótese de, de facto, desfragmentarmos o TEDx Coimbra e fazermos os TEDx Coimbra Salon. A quarta edição do Festival das Artes de Coimbra apresenta-se com o tema Viagens. A gente achava que era impossível, isto é, dar um festival de nível internacional em Coimbra. Nem todos os artistas aceitam tocar ao ar livre, é sempre um risco, mas a partir da altura em que as pessoas sabem que o Pierre Lavoie é quem está a tratar do som, imediatamente aceitam. Então é um programa muito diversificado que acontece entre 13 e 29 de julho aqui em Coimbra. Tanto mar, tanta música é um espetáculo marcado para 3 de julho em Coimbra. A candidatura da Universidade de Património da Humanidade reconhecida pela Unesco é um processo que já começou em 2004 e que agora iniciou uma nova fase, que é precisamente a fase de promoção dessa candidatura. Penso que o concerto vai ser um momento, além de um momento lúdico e de prazer muito interessante, penso que é uma oportunidade para revisitar a Universidade de Coimbra. E Coimbra não é só dos que habitam, é também daqueles que por cá passam. X Jazz, um ciclo de jazz para acompanhar nas aldeias do Xiste. Nós procurámos apresentar projetos e levar artistas que pudessem estar algum tempo no território, interagindo com a população local. A ideia é que as pessoas se desloquem a um território que tem uma oferta turística de excelência e que possam assistir a espetáculos que normalmente não decorrem nestes espaços rurais. Rock no Rio, um festival à beira-rio com música e cinema ao ar livre e em português. O evento Rock no Rio surgiu o ano passado, quase na título de experiência ou quase por acaso, correu tão bem, o feedback foi tão positivo, que surgiu entretanto a oportunidade de voltarmos a repetir. E o evento vai prolongar-se até setembro, ou seja, vai acontecer uma vez por mês, nos primeiros fins de semana de cada mês. Sempre às 5 da tarde, os concertos, os filmes são sempre às 10 da noite. Tanto os filmes como os concertos são ao ar livre, com entrada gratuita.